Rafa, eu tenho um cofre que explodiu num posto de gasolina, Rafael. Eu tenho um posto de combustíveis, ficou destruído, Rafael Martins, segura o Alessandro pra mim, segura o Valadares pra mim, quero voltar lá. Um posto de combustíveis, Rafael, ficou destruído depois que dois criminosos explodiram o cofre em Itaúna. Fica aqui, região centro-oeste do estado. É a segunda vez em menos de um mês, um mês, Rafael, que um posto é alvo de bandidos na cidade. E ainda querem acabar com as companhias de polícia? Vem comigo, Minas Gerais, não deixar não, na tela. As imagens mostram o interior do posto de combustíveis destruído. O estabelecimento foi interditado pelo corpo de bombeiros, já que por causa da explosão, a estrutura ficou abalada e corre risco de desabar. Segundo a polícia militar, os dois frentistas estavam fechando o posto quando os bandidos chegaram de moto. Os funcionários foram trazidos para este local, onde se faz troca de óleo. Eles ficaram sob a mira do revólver, enquanto um dos criminosos invadiu a sala onde estava o cofre. E através de um artefato explosivo, causou um dano generalizado, explodindo inclusive o cofre. O dinheiro foi subtraído, mas os frentistas lá não tiveram como apurar a quantia que foi levada. Os funcionários do posto não quiseram gravar entrevista, mas contaram que este foi o primeiro assalto ao estabelecimento este ano. 22 horas é um horário que ainda tem grande circulação de pessoas na cidade. Geralmente explosões de cofre, de caixa eletrônica, são na madrugada, onde a possibilidade de ter testemunhas é bem menor. Então realmente é uma ocorrência atípica e a polícia militar está desenvolvendo ações e tentando identificar esses possíveis autores para poder fazer a sua prisão. Nós pedimos à população, quem tiver alguma informação que possa ajudar a esclarecer este crime que aconteceu aqui em Itaúna, que denuncia através do 190 ou do Disco Denúncia Unificado 181. Minas Gerais, eu quero ver bandido preso. Já falei com vocês. Na verdade, eu quero dar enterro de bandido. Já falei isso. Não vou voltar atrás. Não vou... Rafael, aqui, minutinho, na dois. minutinho, olha. Rafael, comigo. O que é que Minas Gerais está falando sobre alterosa alerta, Rafael? Olha, Stanley, participação aqui, olha, do nosso companheiro Derlinho Xavier Stanley. Sou filho de PM, Coronel Derlinho. Estou aqui arrepiado com a homenagem da polícia ao herói morto ontem por bandidos, Stanley. Alterosa alerta, a turma ligada lá em Varginha, no Sudir. Varginha! Luiz Fernando, enquanto não fizerem leis para acabar com isso, vai só piorar. Jorge Calixto participando, Jair Pereira, o Elton Souza. A polícia brasileira tinha que se unir e quebrar o pau. Punir um policial ou dois é fácil. Quero ver as polícias do Brasil se unirem. Dois policiais em São José do Almeida, Stanley. Aí, olha. São José do Almeida. A denúncia de Tatar Magalhães. Dois policiais apenas em São José do Almeida. Rafael. Como é que protege uma cidade com dois homens apenas, Stanley? Um minuto. Isabela, quantos cidadãos tem em São José do Almeida? Quero saber quantos moradores tem em São José do Almeida. Quero saber se dois policiais, se um passar mal e se o outro tiver que acudir o um, quantos ficam, Minas Gerais, no Noves Fora Zero? Hein, Rafa? Quantos ficam, Rafael? Como é que faz? Que média é essa? É um descalabro. Como é que é esse cálculo, Stanley? É um descalabro. Agora, não é um descalabro desse ou daquele governo, não. É um descalabro com o cidadão. Eu ouvi as críticas ontem. Minas Gerais, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho a prisão dos caras. Os caras foram presos. A polícia foi pra rua. Teve a paralisação que vocês pediram aí, que nós pedimos. Teve. Toda a polícia foi. Polícia civil foi pra rua. Parou a polícia federal. E eu recebi, como vocês também receberam, o áudio do companheiro que viu, viu o amigo ser morto na rua. Rafa? Stanley, mais uma participação aqui muito importante do Matheus Rodrigues. Tá dizendo que foi assaltado ontem a mão armada em frente à base da Polícia Rodoviária Federal em contagem, viu? Hoje, bandido não tá nem aí se ele vai ser preso, porque fica pouco tempo na cadeia. E o Matheus foi assaltado anteontem na frente da base da Polícia Rodoviária Federal em contagem, Stanley. Ô, Rafael, São José do Almeida, 6 mil habitantes. Dois policiais almeiras, segundo a Tata Magalhães, nossa companheira lá da cidade. Aqui, pertinho de Jabuticatubas. Distrito de Jabuticatubas. Tem 6 mil habitantes. E aí, você quer tomar conta de 6 mil com dois policiais? Eu fico pensando como é que esses dois policiais vivem lá. Como é que... E detalhe, como é que o comandante desses dois policiais dorme? Sabendo que os senhores comandados estão numa situação como essa. E ainda tem estatística dizendo que o número de crimes violentos tá caindo no estado, né? Pergunta pra família desses policiais assassinados. O que eles acham dessa estatística que diz que tá reduzindo a violência. Pergunta pra família deles. Eu vou mostrar os caras presos. Tem uma beiradinha pra mim aí? Vamos junto. É, eu quero mostrar o cara preso. Mas antes, eu quero mostrar... Eu quero falar só de uma coisa prévia, Rafael. Nós estamos vivendo um momento tão louco da vida do mundo. Mas vou trazer pra Minas Gerais. Mas tão doido. Que as pessoas hoje estão se julgando. Julgando os outros na rua. É. É.